Boa nossa gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Hoje então a gente vai ter a nossa aula de número 2, mais um pouquinho só de teoria e na próxima aula a gente já começa a cortar cabelo. Hoje a gente vai aprender um pouco de mecha guia fixa e móvel e também ângulos de corte. Chipper, e o que são mechas guias? Mecha guia, gente, é uma mecha de corte que a gente usa de medida para o resto das mechas que nós vamos cortar. Elas podem ser guias fixas ou guias móveis. Então para vocês entenderem melhor como funciona a mecha guia fixa e mecha guia móvel, eu criei um esqueminha barbadinha que vocês podem fazer aí na caixa de vocês. O que eu fiz? Eu peguei o jornal e cortei ele com tiras verticais. Digamos que eu pegue uma mecha central, certo? E corte ela de qualquer tamanho. Antes que vocês falem, gente, essa minha tesoura aqui, tá? Ela é só para isso mesmo, para cortar a sua bolagem, certo? Até se vocês quiserem um vídeo sobre tesoura, deixe um comentário aí embaixo que a gente faz mais para frente. Então eu criei a primeira mecha, certo? Ela vai ser uma guia móvel. Ah, Shipper, o que é uma guia móvel? É quando a medida desta primeira mecha corre para as outras. Então eu cortei a mecha número 1 e vou cortar a mecha número 2 do tamanho da número 1. Como a mecha guia é móvel, eu vou passar o tamanho dela para a próxima e assim eu vou cortar a mecha número 3 do mesmo tamanho da 2 e a 4 no mesmo tamanho da 3. Isto é uma mecha guia móvel, quando a medida de uma mecha transcorre pelas consequências. Certo ou errado? Estão entendendo? Não estão entendendo? Deixa a sua dúvida aí. Está entendendo, Patrício? Ah, o Patrício está entendendo. Já vocês vão conhecer o Patrício, um baita cara. Um baita cara. E assim eu vou cortando. Então, a mecha guia móvel é quando a medida da primeira mecha corre para as outras no mesmo tamanho. Certo ou errado? Beleza? Não entendeu? Ah, entenderam. Beleza. E a mecha guia fixa? A mecha guia fixa é quando eu pego esta medida e ela, como já diz o nome, é fixa. Eu fixo o tamanho dela. Então a próxima mecha vem até ela e eu corto deste mesmo tamanho. E a próxima vem até ela e eu corto deste tamanho. E a próxima vem até ela e eu corto deste tamanho. E a próxima e a próxima. E aí eu tenho uma mecha guia fixa. Ela não andou. Quando eu soltar esta medida, a gente vai ter o quê? Uma ascendência. Vai ter um crescimento de comprimento. Está difícil de entender? Talvez um pouquinho, mas lá na frente, quando a gente começar a cortar cabelo, vocês vão entender direitinho como isso funciona. Certo? Vamos para ângulo então. Como eu já falei para vocês antes, cortar cabelo é matemática. Simples e pura matemática. Ah, shipper, eu não gosto da matemática. Mas é uma matemática simples. O que é? Geometria. A gente precisa entender como que é, funciona a geometria dentro do corte. Partindo do princípio de o quê? De um ponto. Eu tenho um ponto, certo? Quando eu crio outro ponto, a distância entre um e outro é o quê? Uma reta, dizem os matemáticos, uma semirreta, certo? A partir disso, eu tenho uma linha. Apenas uma linha. Se eu tenho um ponto C e um ponto D e outra linha que liga esses dois pontos, eu tenho o quê? Linhas paralelas. Isso é muito importante a hora que a gente fizer as divisões no cabelo, que nem a gente já viu na aula passada. Ah, não vi a aula passada. Não viu? Volta no vídeo ali atrás e olhe de novo pra gente entender o que são linhas divisórias. Quando eu tenho o ponto A, o ponto B e uma semirreta que liga esses dois pontos, e logo assim eu tenho um ponto C que sai do ponto A, eu tenho duas semirretas que partem de um mesmo ponto. A distância entre essas semirretas a gente chama de quê? De ângulo. A medida entre essas semirretas a gente chama de ângulo. E isso é o mais importante pra gente aprender a criar e cortar cabelo. Sem entender de ângulos, ninguém vai conseguir repetir várias vezes o mesmo corte de cabelo. Ai, Shipper, e como funciona isso na cabeça, no corte, no cliente? Vamos ver. Vamos chamar o Castilhos aqui de novo pra gente trocar uma ideia com ele. De volta aqui no quadro, eu apresento pra vocês, meu amigo, Castilhos! Vamos entender de ângulos? Vamos partir do princípio que temos um ponto zero e uma queda natural de cabelo. Quando esse cabelo cai em direção ao chão, a gente tem o quê? Um ângulo de zero grau. Pensa numa pizza, pensa que a cabeça do Castilhos é uma pizza. E o primeiro corte a gente chama de zero grau. Quando eu elevo este ângulo um pouco mais, a distância que eu tenho entre o ponto da elevação e a base, a gente vai começar a chamar de menos 45 graus. Ai, Shipper, por que menos 45 graus? Vamos começar com uma linguagem mais fácil pra vocês entenderem. Beleza? Não tá beleza ou tá beleza? Beleza! Quando eu elevo este ângulo mais um pouco, eu tenho o quê? Uma distância entre o ponto e a base, que a gente chama de menos 90 graus. Quando eu elevo este ângulo mais um pouco, eu tenho a distância até a base. Essa é a medida. Quantos graus são? Mais 90 graus. Errou! Mentira, mentira. É mais 45 graus. E se eu elevar essa distância, esse cabelo, se eu elevar esse cabelo até a superior, a distância que eu tenho desse ponto até aqui, chamamos de 90 graus positivo. Essa linguagem, gente, ela varia de academia pra academia, de pessoa pra pessoa. Nesse momento, eu tô ensinando pra vocês desse jeito. Vamos guardar assim, porque lá na frente a gente vai evoluir isso, tá? Mas é só pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Até aqui, vocês estão entendendo tudo? Estão curtindo? Se sim, deixa o like aí, taca-lhe o dedo na sineta, compartilha esse vídeo com os amigos e até a próxima aula, que vai ser de quê? De quê? De quê, Cacilinho? O que vai ser a próxima aula? Bases. Bases de corte. Bases retas, bases triangulares, bases redondas. Feito? Então nos vemos no próximo vídeo e até mais!